Então gente, vamos lá aprender a fazer esse torresmo crocante. Então vambora! Na panela de pressão, corta a panceta em cubinhos e coloque uma colher rasa de sal para cada 1 kg de panceta. O indicado é usar 2 kg, pois diminui bastante. Quando começar a estourar, coloque a tampa da panela de pressão sem a borracha, não tem perigo, tá bom? Mexa a panela de vez em quando. Quando você perceber que parou de estourar, abra a tampa, mexa de vez em quando e deixe até dourar. E ainda depois, você terá uma banha perfeita para fazer, né? Fritar os outros alimentos. E gente, esse é o resultado do torresmo crocante. E eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, tá bom? Façam gente, vocês vão amar o resultado. E se vocês gostaram desse vídeo, peço por gentileza para deixar o seu like, combinado? E fique com Deus, gente. Muita prosperidade para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!